As operadoras brasileiras, neste momento que nós estamos vivendo, desse cenário econômico, elas estão na jornada da transformação digital? Estão. Eu posso dizer que tem operadoras no Brasil que já iniciaram essa jornada digital há alguns anos e estão em fase de concretização, ou seja, de entrega já da conclusão da jornada digital. Como está acontecendo nessas operadoras? Você colocou na apresentação que são duas operadoras hoje fazendo. Como é que é esse processo? Quem já está mais adiantado está fazendo exatamente o que? O processo passa por uma transformação fim a fim. Eles abandonam os processos de negócios que eles já tinham e adotam os processos que a Endox traz dentro da solução. E são fases diferentes, porque começaram esses projetos e as negociações em momentos diferentes nos anos anteriores. Tem uma operadora que deve lançar já a primeira fase agora no final do ano e uma outra operadora já no próximo ano. O que muda? O que exatamente acontece? Sem você precisar citar quem é o cliente, me diz como que na prática funciona essa adequação dos processos. muda basicamente a experiência que a operadora tem com o assinante e que o assinante tem com a operadora em toda a jornada. Desde a hora da aquisição, na hora da entrega do serviço, na qualidade do serviço, no recebimento da fatura e nas interações online ou offline que eles possam ter. A qualidade do serviço das operadoras no Brasil é muito contestada, inclusive a qualidade de rede. A transformação digital passa por isso também? A transformação ajuda as operadoras a também identificar onde existem os gaps de qualidade e corrigi-los. O mercado e a Endox também tem ferramentas que ajudam essas operadoras a atacar justamente essa questão de qualidade. E nós temos já em algumas operadoras esse serviço implementado. A gente sabe que o consumo de dados está crescendo demais. A Olimpíada aqui no Brasil bateu todos os recordes. Como que fica então essa relação passada, esses jogos, a relação TELs e OTTs, que ainda é muito delicada aqui. Você percebe isso também na América Latina? Existe uma tendência na região, no Brasil especificamente. Agora, as operadoras estão chegando aos acordos com as OTTs, baseado também na experiência que eles têm dos usuários e a demanda dos usuários, através de pesquisas que eles fazem, análise de perfil e de consumo, oferecer um pacote em parceria com as OTTs. Eu acho que esse mercado, eles não conseguem ser independentes. Eles precisam ter um acordo para os dois lados serem beneficiados. Os três, porque no final, o que importa também é o assinante que está pagando a conta e que é um serviço de qualidade e um conteúdo com qualidade também. Quando a gente fala de novos serviços, a gente tem, por exemplo, o Wi-Fi crescendo. As operadoras brasileiras estão atrasadas na criação de serviços mais por demanda, por pacote, de serviços mais desenhados, mais personalizados? Eu diria que esse atraso passa por uma questão de estratégia. Eles focaram, algumas operadoras focaram principalmente na mudança nessa transformação na área de TI, dos processos como eu citei anteriormente, e outras operadoras também no desenvolvimento e entrega da rede. E a rede, ela passa, quando a gente está falando de LTE ou Wi-Fi, por um novo modelo, ou seja, eles conseguem dimensionar e fazer a separação do tráfego em cima de Wi-Fi ou LTE ou 3G de acordo com a demanda dos assinantes. Tem, sim, um espaço muito grande de como eles vão monetizar, na realidade, esse investimento, que faz parte da estratégia de cada uma das operadoras. Como é que a Andoxi vê o ano de 2016 e quais são as perspectivas para 2017? Na América Latina, a Andoxi, ela teve uma boa performance. A gente entende que em 2017, o Brasil, falando especificamente, também tem uma tendência de crescimento, depois dessa crise que o mercado passou, não só de telecom, mas como um todo. E tem a consequência, obviamente, no segmento de telecom. Mas, por análise de mercado e índice que nós temos analisado, é que em 2017 há um potencial de crescimento, já no primeiro semestre. E qual seria a grande tendência de negócio para o começo de 2017, na sua opinião? Eu acredito que, à medida que as teles, elas tiverem a capacidade de entender, entregar para os assinantes o que eles estão buscando com relação à qualidade e conteúdo, essa é uma tendência que vai assegurar ou afirmar o comprometimento ou o compromisso que eles têm com as próprias operadoras. Vai melhorar a análise de qualidade que eles possam ter.